Hoje a gente fala como sempre de Copa do Mundo e dessa vez é para falar de mais uma vitória da Seleção Brasileira, para falar da Bélgica e todos os outros passaram de fase e agora tem quartas de final, tem jogos ainda para acontecer, a gente vai estar repercutindo tudo isso e muito mais, além de falar, dar um toquezinho sobre a LAF que perdeu no final de semana em 30 segundos para no ar mais uma edição ao vivo do Tá em Jogo. E aí entramos ao vivo com mais uma edição do Tá em Jogo, para todo mundo via internet, univates.br.tv, é a tua forma de interagir conosco através do Facebook e também onde é que mais assiste, na net, na Brasredes, isso aqui é uma loucura, assiste em tudo que é lugar do mundo e inclusive consegue conversar com os nossos entrevistados dessa noite através do Facebook, olha que bonito, Marcos Stout, que loucura, é essa noite que a gente vai estar falando de Bélgica, né? Eu avisei, eu disse e está aí a Bélgica para comprovar a potência dos diabos vermelhos, né? Deixa eu falar de Seleção Brasileira, obviamente o Brasil venceu, passou de fase, a gente vai falar sobre tudo que aconteceu até agora na Copa do Mundo, vai repercutir mais coisas, inclusive a fórmula de substituição, tem muito assunto nessa edição, começa agora, na câmera aberta, na direção do meu querido Fernandinho Schmitz, começa a ver os convidados dessa noite, deixa eu ligar aqui, estou com um monte de celular na mão, nessa noite que a gente tem, a gente já avisou no programa anterior que nós teríamos a participação também de acadêmicos aqui da Univates, jovens estudantes de jornalismo que hoje fazem parte do nosso culto de comunicação, muitos deles, acredito que boa parte desses que vão estar participando conosco no Taí Jogo, também já são no mercado de trabalho, já tivemos aí meu querido Thiagão, o Arthur Dullius e hoje é a noite de Mari Verma, seja bem-vindo a Mariana Verma, que bacana te ter conosco nessa segunda-feira para falar de futebol de Copa do Mundo e para estar repercutindo uma vitória da Bélgica, né? Seja bem-vindo ao Taí Jogo. Muito obrigada, Marcos. É super importante para a gente que está nesse processo de formação, né? Ter essa oportunidade de estar num programa como o Taí Jogo, com grandes profissionais, grandes pessoas. Só fera, né? É, grandes não muito, mas... Isso foi para a Vanusa ou foi para mim, assim? Para os dois, né? Eu preciso de nota ainda, então foi para a Vanusa. Tá bom, então. Sensacional. Olha só, a Mari Verma vai estar conosco nessa segunda-feira, que aliás, eu vou dizer, está fria, mas não está mais fria, né? Está quente, que loucura, o clima lá fora está sensacional e aqui dentro vai esquentar ainda mais, porque além da Mari Verma, meu querido Altemir Hausmann, o homem da bandeirinha, né? Ex-assistente FIFA, o cara que sabe tudo de futebol e que hoje tem um toque até diferente sobre uma situação que tu deve ter visto, percebido sobre substituição na Copa do Mundo. e eu já vou iniciar, ele ainda está, aliás, com uma camiseta bacana, da Via Esporte, daqui a pouco a gente te explica essa parceria que a gente tem com essa empresa sensacional de material esportivo e que tem presente para ti, né? Tu já sabe, mas seja bem-vindo, meu querido Altemir, que bacana a gente falar e falar sobre substituição em essa nova fórmula, é isso? Que bom que tu está aqui de novo. Bom, isso vai ficar para mais adiante. Eu tenho vários posicionamentos. Primeiro, o programa hoje vai ter 70 minutos, né? Sabia não? Porque vai dar empate, dois a dois, entendeu? Dois meninos, duas meninas. Ah, pode ser. Vai para a prorrogação, né? Vai ser feio. E também dizer que nós somos a maioria, né, Maria? Estrela em maioria no programa hoje, né? Ou vocês dois são de lajado. Não, estou de pelotas, eu sei. Não, eu sou natural de portão, cara. Portão. Portão. Mas já está com cidadania lajadense? Lajadense, não. Já fiz o passaporte. Está tudo tranquilo. Já sou internacionalmente conhecido como lajadense. É, o programa tem bastante assunto aí. Eu já vou te colocar nesse suco de bico, tu vai ter que apostar, né? Porque tu está vindo com Bélgica, Bélgica, Bélgica. Eu quero ver o teu palpite agora. É, mas eu avisei, né? Tá, meu palpite. Do que? Brasil e Bélgica? Ah, e vai dar Brasil? Não, vai dar Brasil. Vai dar Brasil. Vai dar Brasil. Porque eu falei no programa passado, né, no final do programa, que ia ser uma vitória não tranquila, mas que o Brasil ia jogar um futebol bonito e jogou um futebol bonito. Legal. Em primeiro lugar, boa noite, né? Fui mal educado, já nem vi boa noite, porque o programa aqui nós falamos... É que o pessoal não sabe como é que funciona aqui antes que está no ar, né? Nós já estávamos batendo papo antes, senão é uma loucura. E realmente tem bastante assunto. Boa noite, então, para o telespectador. Para o mundo, né? Agora para o mundo. Essa semana eu fiz uma live também com o pessoal do curso. A Mariana também estava lá, presente. Quer dizer, hoje a informação gira rápido e rápido e nós temos que aproveitar o nosso tempo. Então, boa noite. Tem que ser muito rápido. Eu queria agradecer o presente de todos, entendeu? E vamos lá. Pergunta que não falta, assunto que não falta. Alemanha eliminada, Portugal eliminada, Espanha eliminada. E o Neymar... Eu fiquei. É isso aí. Aliás, mandar um abraço, né? A gente tem tantos intercambistas aí. São tantos alunos que vêm para a Univates. É sensacional sempre a gente também ver a paixão deles. A gente vê vários estudantes com camiseta da Colômbia, de outros países. Da Argentina a gente não vê mais tanto, né? Infelizmente. Mas mandar um abraço igual para todos os nossos irmãos. Infelizmente, o Messi se foi. Tem a musiquinha do tchau, 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 né? Tchau, 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 tchau. É, Messi, tchau. Enfim, né? Acho que fica para uma próxima Copa do Mundo. Não sei se ficou o Messi ou não. Tem toda essa história na Espanha. Se Iniesta joga ou não. Se Cristiano Ronaldo, em Portugal, vai ter também capacidade física, de idade. Enfim, acho que aquele lá que é um ET vai ter, sim. Que o cara é um monstro, né? O robô Cristiano Ronaldo. Aliás, o Cristiano Ronaldo, que é o jogador favorito dessa nossa outra convidada aqui, comentarista fixa do Taio Jogo no Espírito de Copa do Mundo, Vanusa de Rosso. Que bacana que tu está aqui de novo nessa segunda-feira. E hoje, para falar também de uma... Acho que é uma brincadeira que tem no Facebook, mas eu logo me liguei, curti. E aí, eu queria te comentar. Tu fez lá um negócio no Face. Mandar um abraço, meu querido Mark Zuckerberg. Tu fez lá uma brincadeira no Face que deu que o teu jogador mais próximo, ou pelo menos mais próximo do teu perfil, seria o Marcelo, é isso? Isso. Seja bem-vindo ao Taio Jogo. Muito obrigada. Prazer em estar aqui novamente. Agora, como diz o Altemir, 2x2. Sou de um Maitá, mas como tu, eu também já tenho o passaporte alajadense, que é uma cidade que me adotou, então sou de coração. É, o jogador preferido do Altemir. Eu postei em homenagem ao Altemir quando deu lá, que eu era... Igual ao Marcelo. Igual ao Marcelo. Mas agradecer, assim, em nome do futebol feminino por estar aqui. Nós estando aqui, estamos representando o futebol feminino. E feliz, porque o Brasil está lá, independente de quem você foi, tchau Messi, tchau esse, tchau aquele. Mas lamento um pouquinho pelo meu CR7, mas tudo, enfim, o Neymar está lá e o Brasil é que conta. É isso aí. Aliás, o Neymar pode ser o homem da Copa agora, né? A gente tem vários jogadores aí que eram talvez os favoritos, o próprio Cristiano Ronaldo, o Messi, tinham tantos jogadores, Iniesta, tinham tantos jogadores bons, que se despediram, quem sabe agora mais uma oportunidade para o garoto Ney, né? Menino, Neymar, a gente tem o pequeno Jesus também, né? Que não veio fazendo gols, mas que taticamente, segundo o Tite, vem sendo um cara importante na seleção brasileira. Hoje o Firmino entrou, fez gol, o cara meio iluminado, né? Conseguiu empurrar para dentro. E a gente vai ter uma seleção brasileira, daqui a pouco a gente vai mostrar na arte bacana do Fernando Schmitz, os próximos jogos, o que vem pela frente. Mas para a gente aquecer as turbinas. E antes de voltar a falar de Copa do Mundo, ah, peraí, peraí, antes de eu citar a LAF, que eu ia chamar, manda ela aí, manda a nega aí, na manhã, na maciota. Aqui, ó, beleza. Não fui bem nessa. Aqui, ó, bola da Copa do Mundo e a gente já vem fazendo esse sorteio desde os primeiros programas sobre a Copa. E eu vou fazer o seguinte, no próximo está encerrado, tá? Então, hoje é o último dia para a galera poder compartilhar a nossa live. Qual é que é do negócio aqui? Tu tem que compartilhar a nossa transmissão, sempre em modo público. Então, tu entra no facebook.com.br tvunivates e aí vai estar a nossa live lá rolando. Tu compartilha em modo público, para a gente poder depois ter os nomezinhos de todo mundo, que está concorrendo a essa bola, que é um oferecimento, é uma camiseta bonita pra caramba do meu querido Altemir Hausman, veio de branco, bonito, camiseta sempre muito bem limpinha, da Via Esporte, né? A camiseta do meu querido Altemir e a Via Esporte e materiais esportivos, que está oferecendo essa bola aí, ó, da Adidas. Que loucura, já fizemos um jabá pra Adidas, que é a Telstar, né? A réplica da bola da Copa do Mundo. Vou deixar pra Mariana aqui, pode ser, Mariana? Entendi tudo também, de futebol, Mariana. E vamos ver o seguinte, ó, já que tu vai começar a compartilhar a nossa transmissão, vamos dar uma olhada como é que foi a derrota, né? A Laf, parece que deu um apagão aí, perdeu. Quem traz os detalhes é o Marcos Ruschel, porque teve jogo no Complexo Esportivo, no final de semana, no sábado, com imagens do meu querido Felipe Stefani. A Laf foi pro Complexo e perdeu de 4 a 1. Detalhes na matéria do Ruschel. Jogo no Complexo Esportivo da Univates. Quem começa pressionando é a Laf. Com três minutos de bola rolando, Marcelo Giba deixa pra Duda Belo, que chuta, mas Felipe afasta com o pé. Menos de um minuto depois, Duda Belo tenta de novo, Felipe espalma pro meio, Dionísio limpa, mas não consegue completar. Ainda na pressão, Bruninho fica com a sobra segura e tenta de canhota, mas nada do primeiro gol. E o ditado, quem não faz, leva, se cumpriu na partida. Felipe chutou de longe, caindo, Léo completou. 1 a 0 pra Sase. Dois minutos depois, Hunter tenta o chute, prensado, sobra pra Teteu, que passa pra Biel completar. Tudo igual no Complexo Esportivo. Mas a comemoração e alegria não durou muito. Trinta segundos depois, na cobrança de falta, jogada ensaiada, Wangler amplia. 2 a 1 pra Sase. Na segunda etapa, a Sase vai pra cima com o Léo, Diego afasta com o joelho, mas Bié pega o rebote. 3 a 1. Depois da cobrança de tiro de canto, Bruninho tenta, mas sem sucesso. Biel é derrubado e, como é a sexta falta, tiro livre. E a cobrança de Bruninho é defendida. Alaph entra com o goleiro linha, mas ao jogar pra frente, Caturra fica com a sobra, aproveita a oportunidade e amplia. É sempre muito difícil, jogadores aí que dispensam comentários, Biel, Marcelo, Bruno, jogadores de nível de Série Ouro. E a Sase hoje, digamos assim, é o jogo da vida nosso. Em virtude dos momentos que a gente vem passando, derrota em casa, perdemos o clássico do Guarani com uma goleada, entendeu? E hoje, voltando à cabeça, quero confronto direto pra recuperação. Graças a Deus deu tudo certo. Tem que exaltar realmente esse grupo que teve muito caráter e valorizar ainda mais a nossa vitória, porque jogamos contra um gigante. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Por mais que a equipe deles estivesse na parte de baixo da tabela, a gente sabe que eles apostam bastante na marcação. Nos perderam, cara. Saíram na frente, a gente buscou empate. Infelizmente, a gente tomou o segundo gol rápido, um gol de falta. Mas, cara, o futsal é assim, a gente sabia que ia ser difícil, como eu falei, né? Infelizmente, perdemos. Diante do nosso torcedor, a gente não tinha perdido ainda pra times debaixo da tabela, na parte de baixo da tabela. Mas agora é trabalhar durante a semana. Sábado, a gente tem um jogo dificílimo contra o Uruguayana. E é erguer a cabeça agora, trabalhar bastante durante a semana pra gente recuperar esses pontos aí. Tá aí derrota da LAF, né? Tu viu na matéria do Marcos Ruschel, 4x1 pra SASE. E o momento de recuperação é justamente no Complexo Esportivo no final de semana, como comentou aí o goleirão Diego. Um abraço pra toda a galera da LAF assistindo, tá aí em jogo. E esse jogo é importante justamente pra ter aquela gordurinha a mais, que é o que a gente sempre comenta aqui no programa, quando o pessoal da LAF vem, porque é um momento importante, né? Parece que todas as atenções aí do restante da população, da comunidade, tá em volta da Copa do Mundo, mas o Campeonato da Série Ouro não parou e os jogos estão acontecendo. Então é importante também o torcedor apoiar no próximo final de semana, porque vai ter uma LAF e a Associação Esportiva Uruguaianense, né? Tem que separar bem as sílabas, Mariana, pra não se perder no Uruguaianense. A A-E... A-U? Não, A-E-U. É isso aí. A A-E-U que vem aí no final de semana e a LAF vai enfrentar então a associação que ficou com a vice-colocação da Série Prata no ano passado. Boa sorte pra LAF. Quem sabe, né? Mais três pontos importantes desse jogo no Complexo Esportivo. Sábado, oito horas da noite. Ô, Mariana, me conta aí o que você tá achando da Copa do Mundo. Mandando um abraço aqui pra Adriana, que eu sei que o Altemir conhece bem, dizendo que continua a fãzona do assistente número um do Brasil, Altemir. E também pra Simonella Steiner assistindo. Com o meu querido Bruno, né? Meu querido Bruno, que é conhecido também como Casão, né? Um dos artilheiros da LAF. Um abraço pro meu querido Bruninho. Mariana, o que você tá achando aí dessa Copa do Mundo? Tá. Tá surpreendendo, né? Tá surpreendendo bastante. É. Os bolões estão complicados, né? Tá difícil ganhar, tá difícil pontuar. Nem tentei, porque, olha, tá uma situação difícil. Quando tu acha que a Bélgica vai perder, ela vai lá e ganha o jogo. Aliás, se a gente for ver que a Mariana citou a Bélgica, né? O Altemir, eu queria... Minha sexta opinião sobre a Bélgica. Tá muito bem, né? Cara, é um Japão que eu... Não sei por que caga as águas eu simpatizo com os menores, né? Mas o Japão que surpreendeu com dois gols, né? E como a gente tá vendo que essa Copa é Copa de conjunto e não de individuais, né? O Japão, num lance final ali, em três toques, a bola tava dentro do gol, né? Então, isso me preocupa com o Brasil também. A recomposição rápida, né? Eu vejo que o Marcelo saiu, que não é meu ídolo, tá? Só comentando. Vejo que entrou o Felipe Luiz e não recompõe nunca. O Brasil nunca consegue, em curto espaço e tempo, recompor duas linhas de quatro, no mínimo, ou quiser uma de cinco, uma de quatro, né? Ou seja, como a maioria dos times fazem, a maioria do pessoal atrás da linha da bola, né? O Brasil começou hoje assustado, porque o México, muito bem, né? Marcando em cima, e o Brasil não tinha... É difícil de marcar, marcar cansa mais que jogar, a gente sabe disso, né? E o México cansou, e por algumas investidas do Brasil, a gente conseguiu fazer o placar. O Brasil parece mais conjunto também, mas ainda... Ainda acho que tem que mostrar alguma coisa a mais. Ô, Vanusa, desde os primeiros programas aqui sobre a Copa do Mundo, um abraço pra galera que tá assistindo, que beleza, tamo arrebentando a boca do balão já no Facebook, um abraço também pra aquele cara que sempre libera tudo, nosso querido Mark Zuckerberg, né? Sempre apostando na TV Anivato, um abraço pra ele, meu querido Mark Zuckerberg, um abraço também pra Salete, e pro André De Lázaro, ele dizendo, sábado vamos buscar os três pontos. Tamo junto, então um abração pro André De Lázaro, e um abraço pra toda a galera da LAF, e tenho certeza que os três pontos vão vir no complexo esportivo. A gente vem falando desde os primeiros programas, e a Vanusa vem comentando bastante sobre isso, da questão da coletividade, né? Que é uma Copa que tá se definindo pelas equipes ditas menores, em alguns momentos, conseguindo essa superioridade sobre aqueles maiores, justamente por ter um coletivo. A gente viu uma Rússia eliminar uma Espanha, teve a história dos pênaltis, que é toda aquela polêmica se é a loteria ou não, ou é competência, mas a gente viu uma Rússia eliminar uma grande equipe, a gente viu uma Alemanha nem se classificar, a gente viu o Messi dar uma banda, a gente viu aí outros times importantes se despedindo, Portugal, né? A gente teve um Cavani também destruindo com a partida, mas essa questão da coletividade, Vanusa, isso é importante dentro do esporte, né? Mais do que nunca a Copa do Mundo tá mostrando isso. É, como a gente comentou no primeiro programa, que o coletivo ia se sobressair sobre o individual. Pegando o exemplo do CR7, né? O cara, ele destruiu naquele outro jogo, mas assim, ó, claro, ele tem, o individual dele é incontestável, quanto o Messi, quanto o Neymar, isso a gente não tem nem como entrar em detalhes. Só que assim, ó, quando o Uruguai, na minha opinião, marcou muito bem ele, então o que teria que ter acontecido? Teria que ter outros jogadores de Portugal ter assumido pra si, né, digamos assim, o individualismo, ou a coletividade, enquanto o Cristiano Ronaldo estivesse sendo marcado, os outros sobressaíssem. Porque, então, o que nós dissemos? O Portugal depende exclusivamente de quem? do Cristiano Ronaldo. Então, não é uma equipe coletiva. O que que acontece? Quando tu tem essa coletividade, isso é mais difícil de marcar. É ou não é? Então, o que que aconteceu? O Uruguai matou a jogada de Portugal. E assim, acho que, pegando o exemplo aí do Uruguai, e o Altemir, que viveu muito isso dentro das quatro linhas, um sistema defensivo muito forte, né, coeso, que é o do Uruguai, e um ataque muito forte, né, a gente lembra até de 94, pessoas um pouco mais velhas, é do Bebeto e do Romário, e tiveram ali o Suárez e o Cavani, né, a gente vê uma dupla de atacantes muito forte, entra na questão da coletividade, conseguir ter uma harmonia, né, dentro das quatro linhas. E o Uruguai acaba hoje, na minha opinião, com o Cavani sendo liberado, um dos grandes pra conquistar essa Copa do Mundo também, né? Eu analiso da seguinte forma, vendo friamente, né, sempre sem emoção as equipes. São três linhas, defesa, armação e ataque. Nessas três linhas, quem tiver isso mais coeso, e isso mais concatenado, bem provável vai ter sucesso. Eu vi isso, uma Croácia, com o Modric ali comandando isso, e nessas três linhas, tu ter três cabeças, né? No caso do Uruguai, o zagueiro, o pai e o filho, né, que o outro é bem mais velho já. Na frente, um Cavani, sendo, ao contrário do Portugal, sendo coadjuvante, ora ele, ora o Soares, porque são dois atacantes, os dois sendo, que no Brasil acho que falta um pouco. O Neymar pode ser esse cara, mas tá me faltando ainda o Gabriel aparecer pra pegar, assim, quando o Neymar tiver muito marcado, o Gabriel entra em ação, e eu não tô vendo isso ainda. Mas hoje a gente teve um Willian jogando muito bem, né, Mariana? Ainda bem, né? Tava na hora. E se tu tiver uma zaga bem comandada em um ataque, o meio do campo pode até ser uns brutamontes, destruidores, entendeu? Desde que os outros consigam armar isso, né? E isso eu vejo que no Brasil ainda tá faltando essa ligação, eu volto a dizer, uma recomposição rápida de uma zaga, que não sei se o Marcelo volta e agora o Marcelo volta ou não volta. O time que tá ganhando se mexe? Faço a pergunta, né? Tá na hora do Marcelo voltar ou não? Mas eu vou dizer pra vocês, eu acho que volta. Volta? Eu acho que volta não só pelo cartão que tomou o Felipe Luiz, mas eu acho que... O Felipe Luiz tá fora? Tomou um cartão. Mas eu te diria que o Marcelo volta não só pela responsabilidade, pelo nome que ele tem, mas pelo fato de ele ser um dos líderes extra-campo, eu acho, da seleção brasileira. Ele tendo condições, eu não vejo a menor dúvida que no próximo jogo o Marcelo vai estar de volta. até porque a gente tem um time que já não vai ter o Casemito, né? A gente tem um time que não vai ter o Casemiro, que é um cara que tá sendo fundamental no grupo, já vai ter uma entrada de Fernandinho, daqui a pouco, não sei. Eu, se fosse o Tite, voltaria com o Marcelo justamente pra tentar ter aquela percepção de o time ideal dele no início da Copa do Mundo. Que não, daqui a pouco, que pudesse ser o time que vai chegar até a decisão, mas acredito que por tudo que representa o Marcelo, ele volta, sim. Eu vi elojarem muito o Gabriel Jesus, a imprensa, principalmente aquela imprensa, a imprensa que interessa, que a gente sabe da emissora aquela, que o Gabriel Jesus, ah, mas fez um papel que abriu espaço pro... Firmino? Não, não, pro nosso menino que fez o gol primeiro, o Paulinho, fazer o gol, que ele abriu espaço, porque taticamente... E o que falaram dele hoje? Não vi, não sei se o Gabriel, não lembro assim numa jogada dele que ele tenha sido, eu posso estar enganado, entendeu? Eu devo estar, que quero estar enganado, que em algum momento ele foi decisivo pro time hoje. Não vi assim, como é que vocês viram o Gabriel Jesus? Aliás, a pergunta é a seguinte, vamos tentar outro cara nele ou continuamos assim? E aí, Mariana, pergunta pra ti agora. Boa! Quando fica ruim pra ele, eu posso ir pra cima. É por isso que o pessoal tá aqui, né? É por isso que traz estudante. Claro, a galera tá aqui justamente pra passar na prova, né? O APM. Então... Esse é o trabalho que eu quero tocar nesse assunto que as seleções não fazem, né? Nós tivemos, só fazendo parênteses, nós tivemos uma Alemanha eliminada com o Cross e nós tivemos uma Coreia que eliminou a Alemanha com um goleiro que foi o melhor em campo. Esses dois jogadores, em 2007, quando eu estava no Mundial Sub-17 na Coreia, o Cross é o melhor jogador em campo e o melhor jogador daquele torneio, 2007, 11 anos atrás. É o único remanescente daquele time. Na Coreia, o melhor jogador foi o goleiro, o único remanescente daquele time. Passaram-se 11 anos. Certo? Ou seja, um trabalho que não deu frutos a ponto de uma Copa do Mundo. 26, 28 anos é a idade para estar voando, né? Para estar voando e para decidir o jogo. E aí nós temos aqui uma Mariana, sendo que uma pergunta capriciosa, né? Pelo prof, né? Estamos formando, de repente, uma nova substituta de um novo apresentador. Exatamente. Tu foi bem nessa também. Eu quero dizer o seguinte, o que é importante a gente pensar, brincando, brincando, o que é importante pensar na novação. Vamos lá, o Neymar não é mais um menino. Quantas vezes tem o Neymar? Ajuda aí, galera. 26. 26. Rolou, Felipe. Quem é o próximo Neymar no Brasil? Onde é que está na categoria de base? É, isso aí. Aliás, só para um outro parênteses, agora eu quero saber a opinião da Mariana sobre a seleção brasileira, mas a Argentina foi muito contestada entre outros assuntos do porquê que o Dybala, por exemplo, não entrou, que dizem que é o novo Messi e o Sampaoli não botou o cara. Fora outras possibilidades, né? E aí é o último, o último parecer sobre o meu pensamento, tá? Daquele time do Brasil sub-17 na Coreia, no Mundial, não tem nenhum. A Alemanha tinha um, a Coreia um. O Brasil não tinha ninguém. Desse time que está aqui, ninguém estava lá. Deixa eu mandar aqui, um abraço para o Gerson, para o Júlio Alves, para o meu querido Jair, dizendo parabéns a todos os participantes, ótimo programa, abraço para ele. E Chris Kaufman, dizendo família, Kaufman curtido até em jogo. Um abração aí para o Chris Kaufman. Vamos lembrar, né? Bola pode ser tua da Copa do Mundo, réplica, que é oferecimento dos nossos queridos amigos da Via Esporte, tem cinco lojas pelo Vale do Taquari. Os caras estão brincando de vender material esportivo e essa bola aí pode ser tua através de um compartilhamento simples. Pensa que mumuzinho, a barbada. É só tu entrar ali no compartilhar em modo público e mandar ver, porque daí tu está mandando a imagem do Taí em jogo e todos esses comentários aí para mais pessoas e ainda vai estar concorrendo essa bola bacana para caramba que hoje está na mão da Mariana Verma que eu quero saber agora. Seleção Brasileira, Mari, e aí? Está faltando. Ah, hoje torci assim, ah, por favor, joga, mas ainda não parece aquela coisa que o Altemir falou, falta coletividade, está faltando entrosamento e sinto que falta aquela garra que se tinha, eu lembro um pouquinho da emoção que causava a Copa de 2002, que tinha um time com vários nomes e hoje, apesar de ter os destaques individuais, por exemplo, o Gabriel Jesus, o cara pode ser muito bom, mas não está conseguindo aparecer no jogo, não está fazendo a diferença como tem peso na camisa para fazer, tem, acredito que tenha futebol para isso, mas não está convencendo ainda, não está sendo o nove, está faltando ser o nove e a gente aqui tem essa coisa, o nove decide jogo às vezes muito mais que o dez. E a gente já teve números noves aí na seleção brasileira de peso, a gente teve o dez, conhecido como Pelé, mas a gente já teve noves aí como Ronaldo Fenômeno de peso, de peso, a gente teve vários jogadores que definiam para a seleção brasileira e que hoje o Gabriel Jesus não vem fazendo a função dele, isso é quase que nem pegar o Alisson e dizer para ele, tu taticamente, tu joga bem, mas quando a bola for em ti, tu não ataca ela, e ele é o goleiro, ele tem que pegar, então o Gabriel Jesus eu acho que aí é a outra pulga atrás da orelha do nosso querido Tite, que é justamente o Firmino, entrando e entrando bem, apesar de ter características diferentes, mas se a gente for ver o próprio menino Jesus, o Gabriel, o nosso Gabriel Jesus, ele não é aquele centroavante de origem, ele está meio adaptado ali naquele momento, mas ele não é um cara que tem uma grande estrutura, como se a gente for analisar outros jogadores, aliás, da Bélgica, o cara é um monstro, o cara está fechando os olhos, parece o Adriano do Brasil, não parece? Não, mas ele é muito bom, ele é muito bom, pô, aquele centroavante que pega para ele, pô, o próprio centroavante da Rússia, baita no centroavante, tá, mas então, aí eu vou empipinar o negócio aqui, pela frente à Bélgica, tá, vamos falar de seleção brasileira, a gente vai começar a mostrar a tabela daqui a pouco, Nando, mas seleção brasileira, a gente tem agora um jogaço, eu diria que é final antecipada da Copa do Mundo, que é Brasil e Bélgica, a gente tem um colega aí, meu querido, Júlio Lênard, né, também uma das vozes mais eloquentes do grupo independente, e o Júlio disse que se passasse do México, o Brasil era campeão, era exa, eu diria que para ser exa tem que passar da Bélgica, porque Hazard e companhia é uma máquina, então, não sei, hoje começou levando um susto, 2x0, mas todo time grande tem que levar um susto, para conseguir realmente engrenar, se a gente for analisar Brasil e Bélgica, aquela história do Altemir, tirando a emoção, o Brasil hoje jogando o que jogou contra o México e a Bélgica jogando o que jogou contra o Japão, dá Brasil? Para mim dá, porque a Bélgica jogou muito pouco o Japão hoje, não sei qual era a proposta deles, mas cara, você tomar dois gols do Japão ao natural, quer dizer, será que subestimou o Japão? O segundo gol, o japonês ali, não me lembro do senhor japonês ali, mas ele meteu um gol ali, que ele deu uma chulapa na criança, que ninguém viu a bola, e deixaram o cara completamente sozinho. E um baita goleiro, né? Literalmente, o cara tem quase dois metros de altura, mas o cara fez um golaço com uma chinelada do meio da rua e ninguém marcou ele, né? E um gol de xiripa aquele de cabeça, hein? Pois, que isso que vamos fazer? De revezgueio, então, de revezgueio. De revezgueio. Não, o cara cabeceou no segundo pau, cara, aquele que ele queria botar a bola para a área, quer dizer, a sorte estava com eles. Será que é sorte de campeão da Bélgica também? Não. E aliás, o centroavante jogou sem a bola, né? Porque no terceiro gol ele não toca na bola e deixa o cara sozinho na cara do gol. E aliás, o gol da Bélgica foi ao apagar das luzes, né? Já estava no último minuto dos acréscimos, né? Então, vamos fazer o seguinte, a gente tem a tabela aí, daí a gente vai ilustrando, só antes aqui eu mandar um abraço para a Daya, para o Aristide Rodrigues e o Giovanni Klein. Giovanni dizendo, boa noite, não esqueçam, a França. É verdade. Depois do México tem muita coisa ainda. O Mbappé, né? O rapaz é uma potência. Se esse PI não for um dos grandes do mundo do futebol, ele com certeza vai fazer frente ao Usain Bolt. E se o William é foguetinho, como é que vamos chamar o Mbappé? É, esse é ultrassônico, né? Porque o cara fez um golaço, vamos dar uma olhada na tabela aí, mandando um abraço para o Giovanni, dizer realmente, tem a França pela frente, e é o que a gente vai ver aí, na arte, no videografismo de Fernando Schmitz, goleador do amor, é a terça-feira, dia 13 de julho, oitavas de final, Suécia e Suíça. Sensacional, é quase... Maiara e Maraísa. É isso aí, é quase que César Oliveira. Acabar com a menina do Sul, é Suíça. É quase César Oliveira e Rogério Mello, né? A gente olha aí, Suécia e Suíça, 11 da manhã, a gente tem um... Para mim aí já dá Suíça, Suécia, perdão. Errou. O que vocês acham? Suécia, né? Eu não aposto mais nada. Eu errei todas. Eu larguei de mão. Não, peraí. depois do que fez a Suécia com o México, depois que fez frente a uma Alemanha, não dá para apostar na Suíça. Vamos lá, deixa assim. Eu me abstenho dessa. Então tá, vamos para o próximo ali, vamos voltar naquela tabela, por favor. A gente tem Suécia e Suíça às 11 da manhã, e aí vem o nosso querido quadrado e companhia, né? Colômbia e Inglaterra um jogaço às três horas da tarde. O Ramos Rodrigues recuperou? Acho que não joga. Minha aposta era Colômbia, agora me quebrei. Pois é, eu não acho o Ramos Rodrigues tudo isso, mas eu... Mas ele faz diferença. Mas não sei não, hein? Não sei, mas a Inglaterra tem um timaço também. O Brasil tem que passar por isso também, né? Tem que avisar o nosso amigo do México, tem Colômbia, tem Inglaterra, tem França, quem mais? É, mas esses aí a gente vai pegar só depois, agora é só a Bélgica pela frente, né? Uma coisa de cada vez, só a Bélgica. Vamos seguir então, a gente tem mais arte aí pela frente, a gente já viu a Colômbia jogando com Inglaterra às três horas da tarde e a gente tem então os cruzamentos, tinha sensacional essa arte do Fernando Timit, olha aí, a gente tem Uruguai e França, tinha que ser... Esse jogo vai ser espetacular, né? Quartas de final, tu pegar um... Agora começa a aparecer e a pesar os cartões amarelos, né? É, é verdade, né? A gente, a nós mesmos, né? A seleção brasileira, o Casemito, né? Um monstro dentro da seleção brasileira hoje, com os jogadores mais regulares e a gente tá sem o cara, né? Fernandinho neles, mas tem Uruguai e França e também temos o nosso querido Brasil e México, a Brasil e Bélgica, isso aí, que a seleção brasileira vai jogar na sexta-feira às três horas da tarde, é isso, né? Sexta-feira, às três horas da tarde. Do outro lado lá, Rússia e Croácia, eu diria que a Croácia vai levar, Modric e companhia, não vão ter, eu acho, muito problema. Também acho. Começa a pesar agora o time da casa, né? É, mas é que vamos combinar, né? É a Rússia. A Rússia é anfitriã, mas já foi longe demais, vocês não acham? É, mas na hora de apitar é pesado. Ah, bom, pode ser. É, eu quero saber da história da substituição, mas ali, a gente tem a definição ainda, que tá em aberto, do último jogo das quartas de final, entre Suécia e Suíça, né? Mayara e Maraíza, como bem lembrado, é, pela Mari Verma, e a gente tem uma Colômbia e Inglaterra, então, que vão estar definindo essa última quartas de final, e depois vai ter um Uruguai e Brasil, vocês já pensaram? Ah, ser lindo, né? Ou uma França e Bélgica, né? Por que não? Seleção Brasileira, acredito na Seleção Brasileira, mas olha o que vem jogando a França e o que vem jogando Bélgica, não sei não, a gente tem vários confrontos pela frente, não te esquece de compartilhar essa transmissão pra estar concorrendo essa bola aqui sensacional da Via Esporte, que tá na mão da Mari Verma, ela é a réplica da bola da Copa do Mundo até o estar, a gente vai estar sorteando essa semana, pode ser, Temer? Pode, Autoriza? Perfeito. O homem da bandeira que define tudo, né? Tá perfeito. Pode ser? Beleza. Então tá, se tu não ganhar a bola, tu pode buscar uma igual pra ti, óbvio que daí com o Faz Me Rir, né? Comprando, ela através da Via Esporte, mas é baratinho, custa uns cento e poucos de pilinha, né? É, dá pra fazer em cinco vezes, hein? Cinco vezes, cinco vezes no cartão, isso aí é sensacional, falando com o Altemir, dá até um desconto de uns cinco por cento, e aí, deixa ele mal aqui, e a bola então pode ser tua concorrendo hoje, compartilhando sua transmissão ao vivo aqui do, tá em jogo através do facebook.com.br TV Univates, e te lembrando também que nós somos a única emissora do Vale Tá Quarenta e 60 minutos de telejornalismo, diário e ao vivo, né? Se tu quiser ver o que é a informação da região, em um canal, é aqui na TV Univates, sinto muito, mas é colocar no canal 15 da Net Lojado, 15 da Barça Rede, Rui Dumei, ou então facebook.com.br TV Univates, dá pra ler também notícias do Nova Geração, né? Dá, pode, pode. Pode comprar, assinar lá em estrela. Pode comprar, assinar, assinar importante. Fazer um jabá lá pra carinho. É, a gente fica feliz. Então tá, um abraço aí pra galera do Nova Geração. Aqui ó, tá chegando mais mensagens, o Casternes, né, que vai estar conosco na próxima segunda-feira, aliás, dizendo boa noite, Brasil passa pela Bélgica nos pênaltis. Aí é como nós tradamos também, ó. Nossa senhora. Ainda bem que eu tenho meu coração de forte. A estrelinha do Alisson vai brilhar. Ixi! Então vamos profetizar o jogo do Brasil? Ué, é contigo? Assim, o Brasil até agora, ele teve, agora no jogo de sexta-feira vai dar uma ascensão, tá? Coletivamente e individualmente. Porque se nós analisarmos todos os jogadores do Brasil, dá pra encarar qualquer seleção, mesmo a Bélgica. E a Bélgica, ela vai olhar pro Brasil diferente, porque o Brasil vai se mostrar diferente dentro do campo. A própria Bélgica, se arregaçar demais pro Brasil, vai acabar levando. E até os 20 minutos vai estar um a zero pra nós. É o que aconteceu com o Japão, né? Foi o faceiro, pô, o japonesinho. E aí, não vai despenas, porque o coração não tá mais tão forte. no meio da rua da Bélgica ali, no segundo gol, tá completamente arregaçado aquilo ali. Eu não sei o que aconteceu, deu um apagão total, né? Ou não sei se daqui a pouco até menosprezaram, imaginaram que o japonês fosse dar aquela sapatada dali, porque ninguém chegar numa Copa do Mundo, deixar o cara com liberdade pra dar um chute daqueles ali. Não sei, acho que a Bélgica foi muito mal naquele jogo, teve que correr muito, mas o que mostrou mais uma vez é a qualidade da Bélgica. Se vai pra provocação, o Brasil tem metade do jogo ganho já. É verdade. Tá, então olha só, deixa eu mandar aqui um abraço também pro Sidney, dizendo, acho que a França não passa pelo Uruguai. Eu concordo com ele. Acho que o Uruguai é um time casca grossa e a França, apesar de segurizada, teve velocidade do Mbappé e todo time da França, mas acho que não passa justamente por toda a catimba o futebol uruguai. Tu acha isso, Vanusa? Eu também acho que o Uruguai passa. Até, como eu volto a dizer, a defesa do Uruguai é muito forte, ela é compacta, ela vai saber marcar esse gurizão aí dos 19 anos. É, é que é aquilo, né? O Mbappé, na verdade, quando ele fez, óbvio, tem estrela, o cara joga demais, fez um golaço, mas até então ninguém imaginava que ele fosse fazer aquilo ali numa partida, né? Ou seja, foi um elemento de surpresa. Agora, talvez ele não tenha essa oportunidade pra fazer isso contra o Uruguai. Os caras não vão ficar esperando ele dar aquele tirão dele lá de quase 40 km por hora. O cara é um monstro, mas correr daquele jeito sem ninguém para ele, né? É difícil, mas eles são Uruguai, deixar o cara correr daquele jeito o campo inteiro. E como o país entra no campo de jogo, né? Tu vê a garra Uruguaia, tu vê a cara do povo do Uruguai, tu vê uma França quando termina e o cara grita ela vive ela república. Quer dizer, os caras estão fechados com o país, entendeu? Tu vê uma Rússia totalmente imbuída num sentimento único de além de estar recebendo, mas também, cara, eles querem mais, eles estão afim demais, eles não são a zebra, não. E aí, tu vê, sabe, o Brasil assim, tipo, eu pego a bola aqui, eu vou... Não, não, eu vou bater essa falta aqui. Cara, não tem uma jogada ensaiada, não estou cobrando isso, mas é cara assim, como se nós tivéssemos assim, um segmento da sociedade para cá, o outro para lá, cada um pega a bola, cada um faz o que achar melhor. A seleção brasileira está ao retrato do país de hoje, né? Eu não sei se eu que estou vendo isso, sabe, mas cara, cara, um Uruguai que o cara vai no chão, divide a bola com a cabeça, filho, entendeu? Um time coeso, que se cobra, e aí, pô, vocês viram que feliz da declaração do treinador do Uruguai? Viram? Ele disse assim, não. Ah, vi sim, por causa da educação. Da educação, quer dizer, o cara foi prof, foi prof de escola, e hoje está comandando uma equipe, e tu vê que isso se reflete no campo de jogo. ele pediu, na verdade, investimento de políticas públicas para a educação do país, porque ele comentou que nada adiantaria ganhar uma Copa do Mundo, ter lá um título de Copa do Mundo, se não tivesse educação no seu país, né? Não sabia nem era que ficava a Rússia. É, aliás, deixa eu roubar aqui as informações super tecnológicas, porque a gente está sempre com as informações na mão, né, porque tem celular hoje em dia, mas deixa eu pegar aqui, ó, saiu uma notícia, daí eu gostaria de comentar com vocês, até porque a gente já falou sobre isso antes, né, isso aqui está tudo produzido, não armado, obviamente, porque é televisão, mas deixa eu abrir aqui, saiu uma notícia na, vamos citar a fonte, né, porque a gente tem que dar crédito também para a galera, na exame, e fala o seguinte, ó, mesmo sem time em campo, a China marca golaços na Copa do Mundo, e aí cita aqui, entre outras informações, para quem for pesquisar, é que a China não está jogando a Copa do Mundo, jogou em 2002, foi isso? Ainda não, né? Quer dizer, nessa Copa ela não está, mas o pensamento é a longo prazo, né? É, mas qual foi a última Copa que a China jogou? Ah, agora que me apertou. Eu acho que foi em 2002, né, é isso aí, a última Copa do Mundo foi da China em 2002, e aqui, ó, está informando essa notícia, que o país que mais gastou com propaganda no torneio foi a China, 835 milhões de dólares, e é também, e ela é também a sede de 7 dos 19 patrocinadores oficiais da Copa do Mundo, por quê? Entre outras informações que traz a matéria, a China, além de estar buscando uma amplitude com o Ocidente e o retrocesso do Ocidente em termos financeiros e não querer patrocinar em um determinado grau a Copa do Mundo, eles entrando com esse investimento para ter esse espaço, a China também quer investir no futebol e no esporte como um ambiente de educação, e até acho que, se não me engano, em 2025, a proposta dos líderes chineses é fazer com que o futebol seja um dos motes aí do país para formar o cidadão chinês e ter essa característica. Acho que é um alerta, porque tudo que a China investe, os caras metem grana, mete o dedo e dá certo, então acho que não é à toa que hoje são uma potência mundial e que a economia é uma estupidez e faz realmente a gente perceber que tem que dar uma importância maior para o futebol, tem que dar uma importância maior não só para a questão de patrocínios, mas tem que dar uma importância maior para a base, para a formação de novos atletas, né, Vanusa? A importância da categoria de base, porque assim, todo esporte, mas como a gente está falando do futebol, ele é uma baita ferramenta quando usada para socializar, para formar, porque assim, se tu pegar e formar uma pessoa como profissional, é fácil formar um bom profissional, agora formar um profissional com o seu lado humano aflorado, é difícil. Então, como disse o Altemir, isso aí do Brasil, dentro, cara, quando se está numa Copa do Mundo, tu tem que dar o sangue, querendo ou não, tu está vestindo uma camiseta do teu país, tu está ali, mas tu está representando toda uma nação e ele foi muito bem, eu compartilho dessa ideia e até assim, nós, nós assim, se tu pegar, vamos pegar lajado, tem espírito de Copa do Mundo? Tem? Não tem? Eu, particularmente, não vejo. O meu vizinho, o Adalto de Azevedo, ele está com a bandeira do Brasil lá, ele é um dos poucos que eu vejo assim, com esse amor pela seleção, pelo esporte, e isso nos deixa tristes, porque, cara, eles estão nos representando e tudo isso, como a Mariana disse, é um reflexo da sociedade, foi para lá. E as pessoas, em vez, não quero entrar em mérito nenhum, talvez seja o momento que nós estamos passando, mas daí, a gente se questiona, o que eu estou fazendo para mudar? Começamos por nós, onde é que começa a mudança? Internamente. O que eu estou contribuindo para mudar a real situação do Brasil? Cara, o Brasil é o nosso país, é o nosso chão, é o nosso berço, então, isso reflete, é uma pena, uma pena, mas assim, que investam, então, que legal a China investindo nisso, porque se eles investirem, realmente, cara, eles vão formar baita atletas, baita cidadãos, num completo, esse fundamento de atleta, cidadão, ser humano. Eles não são trouxas, porque hoje, eu não sei em estudos, mas muitas camisas que nós estamos usando, oficiais de seleções, made in China, não é made in China, made in China é de coisa de má qualidade, não, hoje, as empresas vão lá para o único, e vão dominar, e aí, já está a briga do nosso amigo Trump com eles, se em 2026 eles querem dominar o mundo, os caras, não, 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 não é por aí, quer dizer, a briga vai ser feia. É, até porque, na verdade, a gente tem uma nação, uma sociedade que é muito populosa, tem essa questão também, então, tem muito chinês, acaba se tornando um celeiro, se bem investido, para formar novos atletas, e o que a Valenza comenta, não aquele atleta só o tecnicista, não só o cara que dribla bem, que bate bem na bola, que faz aquilo ali e acabou, mas o ser humano, a pessoa íntegra, a pessoa que vai trabalhar o esporte, associado a questões escolares, cidadania, cívicas, então, acho que isso é importante. Com a cultura coletiva deles, Coreia caiu fora, tudo bem, mas tirou a Alemanha, campeã do mundo. É verdade, e jogando bonito, jogando bonito, tranquilo, e tu não vê nenhum estrela, entendeu? Não que não tenha que ter o melhor, mas tu vê que sabe, que todo mundo faz a sua parte, e que o objetivo é o, não é quem vai botar a bola para dentro, alguém vai botar. É como chegar até lá com a bola. É aquele sentimento de coletivo, que se eu ganhar, é todo mundo que ganha, e se eu perder, vai perder todo mundo. É, todo mundo, né? A gente tem vários jogos pela frente aí, a Copa do Mundo vai até dia 15 de julho, se eu não me engano, até o domingo, mas a gente já pode apontar hoje, seria muito prematuro a gente dizer, qual é hoje, hoje, de todos esses carros fora e tal, quem é o favorito a vencer essa Copa do Mundo, independente dos cruzamentos? Se a gente for olhar hoje as seleções que estão no páreo, quem vence essa Copa do Mundo? No início, eu digo isso porque no início lá dos programas, a gente comentava, e a gente sempre falava, a Argentina, tem o Cristiano Ronaldo, ou Portugal, a gente tem Alemanha, a gente tem Espanha, e agora a gente não tem isso, quem é hoje o favorito a ganhar a Copa do Mundo? Tem um favorito para ganhar a Copa do Mundo? Uruguai, França, Suécia, Suíça, Inglaterra, Pode ser, Mariana. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui, porque senão eu vou me perder, um abraço para a Clarice, para o Leonardo, para o Neuro, para a Karine e Regina, estou dizendo, a China é um dos maiores medalhistas em todas as Olimpíadas, muito bem lembrado, realmente a China é uma potência no esporte, no futebol, como o nosso brasileiro somos apaixonados, a gente só olha para o futebol, e muitas vezes para o masculino, eu vi esses dias, o Canal Futura, que nós somos afiliados aqui, fez uma postagem, fez uma comparação da Marta com o Neymar, e quanto a Marta ganha menos, já ganhou muito mais, e a gente dá uma importância muito maior para o Neymar e companhia, mas enfim, como o futebol feminino muitas vezes é desvalorizado, mas a Karine lembrou muito bem a potência que é a China, o Nero dizendo, essa turma do Itaí Jogo não é fraco, abração para ele aí, e a Kátia dizendo, parabéns, Mário foi exemplo de aluna e atleta, olha aí que loucura, tem mais coisa aí, eu vou continuar lendo para ver se pode ser até o final, mas acho que pode, relato, dois pontos, lá vem bom, Santa Clara do Sul tem um projeto esportivo social, não é da Mário, é um projeto social que ela está falando, mas aqui, ela está dizendo que Santa Clara do Sul tem um projeto esportivo social, atende hoje mais de 300 crianças gratuitamente em diversas modalidades, o objetivo do projeto é formar cidadãos aptos a conquistar o mundo, sensacional aí, depoimento da Kátia Collin, É, e aí a Kátia, querida, foi minha professora no ensino médio, e falou em projeto social, eu cresci jogando em projeto social em estrela, não cheguei a jogar em time assim, de rendimento, mas eu jogava vôlei, e essa coisa do espírito de coletividade sempre foi muito reforçada, quando uma das meninas não estava bem, a gente se abraçava e buscava levantar o time, e como tu falou da questão do esporte feminino, seja qual for a modalidade, não é tão valorizado quanto o masculino, e estrela, saindo um pouquinho do futebol, mas a questão de projeto de base, a gente tem o vôlei muito forte, a Vaz, que é uma potência, que é a decepção da minha vida adolescente, não ter jogado no time lá junto com o Rodrigo, mas é um grande professor, o quanto o esporte molda realmente caráter, se não fosse esporte, eu não seria metade do que eu sou hoje, por essa coisa de, por mais que a gente tenha que cuidar de si, de olhar para o outro, de estender a mão para o outro, e que a gente não chega em lugar nenhum sozinho, né? Mas... me perdi? Toda essa questão de coletividade que tu comenta, de aprender com o outro, né? Do saber ganhar, saber perder, isso tudo esporte dá muito para nós, e não só jogando daqui a pouco numa equipe de alto rendimento, como tu comentou, mas nesses espaços de convivência, eles são sensacionais para isso, né? Porque a gente tem aqui o Altemir com canhotos, né? A gente tem espaços aptos para isso, até da questão, muitas vezes, eu vou ampliar o leque do debate aqui, tem mais gente aqui mandando recado, mas ele não fica restrito só aos alunos, agorizada, apiazada, aos pais também, a toda a questão do saber ganhar e saber perder em termos de convivência, de harmonia, de tolerância, né? Tem a rivalidade dentro das quatro linhas, muitas vezes, ou de outros esportes, mas muitas vezes os pais também, que não tiveram essa formação esportiva na sua infância, na sua adolescência, acabam tendo que ter, ou que bom que tem com os filhos, né? Com o sobrinho, acho que isso é interessante, né Altemir? Convivência e fortalecimento de vínculos, né? É, eu tenho, às vezes, Deus tem me dado algumas luzes, né? Agora no meu projeto lá, graças a Deus, meu filho que está fazendo educação física aqui, né? Eu não tive meu pai, eu pedi com sete anos, e eu posso ter meu filho comigo. E hoje eu já estou pensando dez anos à frente, ou cinco, ou dois, não importa, mais um pouquinho à frente, onde eu coloco meu filho dando aula na minha escola, na minha escolinha, que eu não sou prof, eu não deixo meus alunos me chamar de prof, né? Porque eu trato eles como filhos mesmo, né? E eu vejo também, tive essa luz, agora a cada treino e cada jogo, um pai de um aluno vai para dentro da quadra. Ou seja, eu pergunto para o pai como o filho dele se comportou quando com o pai junto dentro da quadra, e o pai analisa como o filho dele se comporta quando ele não está junto. Então, porque isso é importante, a criança saber que um dia ele vai estar lá batendo um pênalti numa Copa do Mundo e o pai dele vai estar, ou a esposa, ou o filho, e ele vai ter que se manter duro e colocar a bola dentro do gol, né? E a gente, aí eu faço só um pensamento, quem não lembra dessa cena que vai ficar gravado, o Iago, né? Batendo o último pênalti da Espanha e o Iniesta não estava olhando, estava olhando para o telão. Poxa, se ele é meu colega, eu vou olhar para ele, porque ele vai olhar para mim e eu tenho que estar olhando no olho dele e digo, agora é tu, meu filho. É tu, não sou eu. Vai lá e faz. Entendeu? E não, ele está de costas, então é ajoelhado, olhando para o telão, tipo assim, putz, eu não confio nele. Cara, aquilo ali é uma, eu não esperava isso do Iniesta, é uma cena assim, para mim, lamentável. Ou eu vejo, às vezes, o cara batendo o pênalti de goleiro ajoelhado, não olhando, cara, se eu sou só um pouquinho o árbitro, eu vou lá conversar com o meu colega, rapaz, tu não confia em mim? Olha para mim, cara, eu vou bater esse pênalti e fazer o gol, aí tu olha, o teu goleiro está de costas para ti, rezando para tu acertar. Não, não. Aí eu admiro os argentinos quando a gente ia cumprimentar, eles ia dizer, sorte, não, sorte, não. Êxito, porque sorte eu não preciso, o argentino falava. Porque se eu treino, se eu me esforço, a sorte vai me acompanhar. Eu quero entrar na questão da substituição antes que a gente termine o programa e não falha, Altemir. Não te esquece de compartilhar nossa transmissão para estar concorrendo essa bola, que é um oferecimento dos nossos queridos amigos da Vesport, eu tenho em loja... Estrela, Alca Salles, Amatriz e Arroio do Meio, Teotônia e Encantador. Que loucura, tem tudo que é lugar, tu olha para o lado, Vesport, tá sensacional, mando um abraço para toda a galera aí da Vesport que estão cedendo essa bola para ti, é só tu compartilhar nossa transmissão para estar concorrendo e antes de eu estar na substituição, Vanusa, tu também trabalha com o esporte há muitos anos, como é bacana a gente ter um depoimento, um relato de um cara, dá para dizer que vencedor na carreira, que é o Altemir Hausmann, um cara que é considerado um dos maiores assistentes que a gente já teve no país e a gente vê a emoção que tem nos olhos dele no momento que ele se refere não só ao filho, a questão de hoje ter um pai dentro, vários pais dentro das quatro linhas apoiando os filhos, mas a gente vê que esse amor e essa afetividade pelo esporte, por pessoas que são abenegadas a ele, é o que cada vez mais está fomentando novos atletas, novos craques, que se falta políticas públicas e que faltam muitas no Brasil e falta muitas vezes patrocínios também de empresas, instituições privadas, são de pessoas como essa, como tu, que o esporte precisa, necessita para continuar crescendo. Acho que esse tipo de depoimento é o que marca realmente o que é o nosso esporte, a dificuldade, mas a superação que ele também é, né? Eu trabalhei 14 anos numa ONG, ali no Santo André, que a gente correia atrás, nós vivíamos de doações e eu trabalhava na área do esporte com as crianças. Eu entrei no campeonato PIA, nós entramos no campeonato PIA, em que meus guris levavam 14, 12, nós só tomava chulapa e eles saíam de lá abraçados, felizes e realizados. Um guri não tinha nem tênis para usar e a gente fazia a campanha para arrecadar. E hoje, a gente vê essa gurizada, pais de família, jogando na LAF. Então, assim, isso é... Não tem preço, né? Desculpa, gente. Não tem preço. É que, na verdade, esse tipo de depoimento, Mário, de duas pessoas que vivem e que se dedicam ao esporte, não só por uma vida que já tiveram dentro do esporte e que hoje continuam tendo, esses depoimentos não são simplesmente um relato, né? São experimentações e momentos em que eles conseguem ver que aquilo que eles estão plantando está dando resultado ali na frente. Quando a Vanusa comenta que a gente muitas vezes não tinha o êxito dentro das quatro linhas, mas fora estava tendo porque o grupo era comprometido porque a gente conseguia ajudar aquela criança e hoje essas mesmas crianças estão fazendo sucesso no alto rendimento ou seja lá onde. Daqui a pouco, nem dentro do esporte, mas na vida. E isso que é espetacular, né, Mário? Sim. E aí, aquela coisa assim, a gente vive numa situação meio caótica e aí vem o pessoal criticando a Copa, ai, que é pão e circo, mas o pão e circo que tira muito guri, muita menina da rua que dá uma outra perspectiva de vida que ensina essa coisa do trabalhar coletivamente. De novo, a gente está sendo repetitivo em falar de coletividade, mas acredito que seja o essencial hoje para tanto na vida esportiva, em qualquer lugar, mas o esporte dá para muita gente a oportunidade de fazer diferente. Que se a vida por algum acaso tirou o chão, muitas vezes é no esporte que tu te sente abraçado, acolhido e tem a oportunidade de fazer mais e melhor. E aí, eu, enquanto estudante de jornalismo, um stout, grande mestre, nem tão grande assim, mas enfim, nem tão grande assim, a gente, acredito que a gente tem essa obrigação de mostrar gente como o Altemir, como a Vanusa e como tantos outros que fazem projetos muito bacanas, que dão uma oportunidade para crianças, para jovens, enfim, e que transmitem o amor deles pelo esporte para os outros, porque eu conheço a Vanusa há um bom tempo e sempre senti essa paixão no fazer, essa paixão, essa ânsia de mudar, de fazer o futebol feminino dar certo aqui na região. Vanusa, talvez eu nunca tenha te dito isso do quanto que eu te admiro pela profissional que tu é e o Altemir que eu vivia passando na frente da casa da tua mãe, né? Uma alegria ter um conterrâneo tendo dado certo na vida e mesmo depois de ter se aposentado, continuar fazendo pelas pessoas e dando tanta alegria a tanta agorizada em estrela, não só a agorizada, mas também pai, mãe, tio, vovó, porque enquanto o pessoal está treinando não está na rua, né? Eu acho que é nóis, eu sempre digo uma frase que eu gosto de ouvir naquele momento quando tu está bem em todas as viagens que eu fazia, eu sempre procurava tirar uma hora do meu dia de qualquer igreja que fosse e eu lembro que é nosso dever e nossa salvação, né? Quer dizer, eu não estou preocupado se eu vou ficar rico, eu já estou pensando, quem sabe eu vou para a China ensinar lá algumas coisas que eu não consigo, que talvez não tenha espaço para isso ou então o meu filho que vai se formar e se o filho eu quero montar uma academia, já pensou, um dia foi fisioterapeuta ou preparador físico num clube e aí tu pode jogar as ideias do pai, pô, daqui a pouco meu filho vai ser aquilo que eu não conseguir e isso, hoje eu vejo assim, é muito mais pais aprendendo com os filhos na escolinha do que os filhos aprendendo com os pais fora dela, não estou subjugando o que cada pai ensina para o filho, mas às vezes eu vejo assim, o pai reto da educação enlouquecido que o filho não fez aquilo no campo, mas mãe, eu fiz o meu melhor, quer resposta melhor que essa? Quer dizer, ciente daquilo, hoje eu sei que na minha empresa, na minha família, eu faço o meu melhor, o que eu posso, entendeu? Eu sei o que eu sou para fazer o meu melhor, isso me deixa bem tranquilo, deitar no travesseiro, isso é o meu melhor. Não é à toa que são dois abenegados do esporte, são dois exemplos exemplos de vidas esportivas e que fazem parte aí, já fizeram parte, o Altemir já fez parte há quatro anos atrás e hoje de novo estão conosco aqui no Tá em Jogo de uma maneira voluntária e toda segunda-feira estão aqui para apoiar e para falar sobre o que eles amam fazer e não só falar, mas o que eles amam fazer, isso é importante, eles não só falam, mas sim fazem que através do esporte, eu te mando uns recados aqui, está rolando um monte de coraçãozinho esse produto, está muito afetivo, hoje é esse dois e tal, deixa eu ver aqui onde é que eu estou, a Vanessa dizendo Mari linda, o Altemir não chamam de lindo, o Marcos também não, aqui é o Luciano dizendo parabéns pelo programa, Deise dizendo o professor Altemir faz um excelente trabalho, a Daia está aqui também assistindo, Cris falando grande abraço, Altemir é um paizão para nossos filhos, família Canhotos, a Salete dizendo a melhor loja, citando a Vesport, que jabá, sensacional, a Luciano aqui dizendo grande De Rosso, se referindo a minha querida Vanusa, a Ana dizendo grande programa com esses três, e agora meu querido Marlon Rafael Bom, o Marlon Bom, ele dizendo que abraço Marcos e Altemir, um abração para ele, um dos caras que também foram muito importantes para a Vates e que hoje faz parte do Seat Bira de voleibol, abraço meu querido Marlon, Marlon Bom, excelente profissional, eu acho um baita sobrenome, Admiro ele, admiro demais ele, e é um baita sobrenome, Marcos, eu preciso antes de acabar, posso convidar a galera do Futebol Feminino? Tem um minuto e aqui o José dizendo o esporte cria cidadão para o mundo, sensacional, vai, torneio galera, espera lá, essa aqui, galera, torneio dia sete do sete sábado no Jardim do Cedro Futsal Feminino, galera, vocês já sabem, falam comigo, todas convidadas, ficha de inscrição até sexta-feira, valeu, tamo junto. É isso aí, então, tá aí, tá dado o recado na hora, e eu vou dar o último recado aqui, compartilha a nossa transmissão, só em compartilhar em modo público através do facebook.com barra tv Univates para estar levando de barbada, mumuzinho, essa bola que é a réplica da Copa do Mundo, já está encerrando o programa e é que é o oferecimento da Viesport, essa semana a gente vai sortear e aí não tem mais choro nem churumelas, a gente vai dar a bola e aí acabou, Vanusa, obrigado, valeu pela participação, até segunda-feira que vem, se Deus quiser, com mais uma vitória da seleção brasileira, chuta rapidinho o resultado, dois a um, para o Brasil, claro, então tá, Brasil e Bélgica, vai para os pênaltis, vai para os pênaltis, vai para os pênaltis, então tá, Altemir, obrigado, valeu pela participação, a gente fala semana que vem sobre a quarta substituição, que a gente não falou, que a gente não falou, a gente vai falar, as coisas não falam, tinha impressão, quarta substituição, tem dica do Altemir nesse meio aí, boa sorte para ti na carreira, que dê tudo certo, e arrebenta lá no Nova Geração, sempre, valeu, tá encerrado, tá em jogo, e te volto na próxima segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo, com mais um programa, para dizer quem é o vencedor dessa bola, até a próxima segunda, valeu, tchau, Tchau,